Totalmente criminoso, agora a informação também de que um policial civil de 54 anos foi preso, suspeito, sabe de que meu amigo Clayton? Olha o que é que ele estava fazendo, deixa de tela pra mim, não dá pra ver, claro, a gente não vai conseguir mostrar, porque é um ato libidinoso. Ele estava, veja só, se masturbando perto de uma escola na região metropolitana de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. As imagens foram gravadas nesta quinta-feira por uma testemunha, que elas mostram o servidor público, o policial civil, dentro desse carro cometendo o ato obsceno. A polícia civil informou em nota que o policial foi encaminhado para a central de flagrantes do município, onde foi ouvido pelo delegado. No local foi feita uma ocorrência e em seguida o policial foi solto. A corrigedoria geral da polícia civil foi acionada e deve investigar o fato. Sabe aquela história de que contrapatos dão argumentos? Não tem como o cara negar, não tem como o policial civil negar, porque ele foi flagrado, ele foi filmado. E aí quando você, pai de família, mãe de família, manda o seu filho, a sua filha para a escola, você não vai esperar que um abusador vai ficar pertinho da escola para ver as crianças e os adolescentes entrando na escola, não é isso? No colégio, precisa ser investigado e saber até puxando a ficha, ouvindo até mesmo a diretoria desta instituição, desta escola, para saber se já existiam alunos relatando alguma espécie de assédio. Esta apuração também precisa ser feita no estado do Mato Grosso. Agora nós temos imagens também, vem chovendo bastante em todo o Brasil, aqui no Nordeste também, daqui a pouco.